Começando mais um vídeo, sabadão, tô saindo de casa, tô indo agora numa feira que tá tendo chama Bio Natural Tech, Bio Brasil Natural Tech. Essa feira, cadê minha chave? Calma aí. Tô indo agora nessa feira com duas amigas da faculdade, uma inclusive acabou de passar aqui pra me pegar, vamos juntas. E é isso, vamos lá pra vocês, tem sabadão. Chegamos, amiga, passando ar aqui no gel. Chegamos aqui na pele, a gente vai estacionar pra poder entrar. Vamos degustar agora a pinga de Belém, né? Do Belém do Pará. Então, é a primeira bebida alfólica namorada no mundo. A única com mel de abelha ser genosa, amorosíssima. Com 12% de calfólica, duplamente... Vamos provar, vamos provar, a Edi vai provar. Vamos ver. Agora eu vou provar. Não, obrigada. Caraca, meu caralho. Sentamos, gente, tô exausta aqui. Mas ainda tem muita feira, hein? Não vamos desistir. Você pegou pra provar. O que é a Edi ainda tá por isso? Não, eu sigo preocupando. Graças a Deus esse banquinho, gente. Olha a minha cara. Não. A feira tá gigante, muita, muita coisa. Tá colado. Tá forte agora. Vou rolar a roleta aqui. Vamos ver se eu tô com forte. Eu tô com azar, hein? Vamos lá. Oi, amiga. Oiê. Obrigada. Deixa eu gravar você. Eva. Tá azul, né? Pera aí. Já tava virado, pera aí. Beleza, vou lá. Bora, amiga. Boa sorte. Olha. Eva. Não nada. Gente, então já podem ir pegando aqui. Na feira. Bom dia. Domingão. Vemos pra Fadoquinha. Tomar café da manhã. Pedir ovo. Um pãozinho aqui deles. Café de colador. E eu pedi igualzinho. Ovo, pão, taco, café dele. O Expresso. Benjinho. Tá aqui também. Né, pequeno? Acabei de chegar em casa. Vou escovar os dentes. A gente vai sair de novo. Gente, hoje vai ter um negócio muito legal, né? O Benji é da raça Shiba Inu. É uma raça japonesa, né? E aí, hoje vai ter um encontro do Shiba. Vai ter um encontro de todo mundo que é igual o Benji. E tem sempre... Tem que ir, assim. Vai ser a primeira vez que a gente vai participar. Benji ama andar de carro, gente. Olha lá. Vamos ver se ele sabe qual é o nosso. Ei! Estamos a caminho, então, agora, hein? Picolézinho. Ai, acabou de passar no buraco. Gente, a gente tá chegando já. Já tem uns chivinhos aqui na frente. Olha o Benji. Olha o Jacob. Gente, só tem Shiba. Gente, só tem Shiba. E aí, já tem uns chivinhos aqui. E aí, já tem uns chivinhos aqui. Chegamos em casa. Acho que vamos treinar. Deixa eu ver. Amor! Vamos treinar? Não. Vamos trocar, então. Ei, ei, ei. Eu quero ir atrás de mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O encontro de Shiba atrás da... Vou sair correndo. Eu vou sair correndo. Bora me trocar, então. Então, nós vamos para a musculação hoje. Deixa eu ver o que eu vou pegar. Eu vou colocar calça, com certeza, que tá frio aqui em São Paulo, pra variar, né? Vamos ver o que eu vou colocar. Chegamos aqui na academia. Bom, acabei de chegar, então, aqui. Começar na esteira. Ainda tô com moletom. Não tô com vontade de tirar moletom ainda. Não aqueci o suficiente. Fazer um aquecimento aqui de 10 minutinhos no máximo. E aí, começar mesmo o treino. É muito doido como tudo é questão de adaptação. E como... Enfim, é tudo muito doido. Eu lembro que há uns 8 anos atrás, Eu pensava assim, Gente, quem vai treinar no final de semana? Tipo, que acabimento? Pra quem? Tipo, não dá. Hoje em dia, Treinar no final de semana, Tipo, é a coisa mais normal da galáxia. E é muito doido como tudo é questão de estilo de vida, né? É muito doido. Eu lembro que isso começou com o crossfit. Porque treinar no final de semana no crossfit Era o jeito que eu conseguia encontrar, tipo, vários amigos. Vários amigos que eu não conseguia ver direto. E aí, eu também treinava com o tempo. E aí, tipo, treinar no final de semana, Começou a virar uma coisa de diversão. Gente, eu não sei que hoje virou a coisa mais normal da vida. E, sei lá, é estranho não treinar no final de semana. Domingo não é, tipo, sempre. Mas sábado é virar a coisa mais normal da vida da galáxia. E é muito legal. E aí, tipo, sempre, 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 O que é isso? Faltam 3 aparelhos pra terminar Quando os 3 últimos que faltam Os 3 são ocupados Ai, a gente tem uma rola O que é? Cadeira extensora Leg press Ah, tá desmontando E lá, eu tô com leg press E glúteo Consegui aqui no leg press Já coloquei aqui os pesos Bora começar Desde a hora da tarde Vou almoçar Acabei de tomar um banho E vou almoçar agora E vocês não sabem O que o Benji aprontou Quando a gente tava na academia Eu cheguei em casa Cheguei em casa, gente Estava no chão Essa barra de cereal E o meu óleo de prímula Ele comeu 15 cápsulas do óleo de prímula Porque eu contei pra saber quantas ele comeu E comeu esse... Essa barra de cereal Gente, na hora me bateu um desespero Nós temos um amigo veterinário Falei com ele Ele dica O que pode acontecer? Dar uma diarreia Fica de olho E caso não ficar bem Leva pro pronto Ocorro 24 horas Gente, por enquanto Tudo tranquilo Tudo bem Tudo sobre controle Aí eu ia tomar banho, né? E aí ele foi pro... Foi pro quarto Ficou na cama Aí eu pensei Meu Deus Vai dar uma diarreia pra ele Bem em cima da cama E eu tô tomando banho Também é um banho assim Rapidão Porque eu tive dó De tirar ele da cama, né? Ah, tá gente Queria tirar Mas também não queria ter uma surpresa Depois que eu voltasse do banho, né? Mas daí não aconteceu nada Aí saí do banho Vim pra cá Ele veio junto Ele tá aqui Então, agora Eu vou almoçar Com fome Tenho aqui Esse frango Moído Com molho de cenoura Com beterraba Que eu preparei esses dias aí Da semana Vou comer esse frango Vou fazer o macarrão Fica muito bom Macarrãozinho Colocar, então Água pra cozinhar Gente, acho o macarrão Uma coisa mais básica Simples Fácil, né? Gostoso Comer macarrão, gente E eu não, né? Enquanto a água do macarrão ferve Deixa eu mostrar pra vocês Todas as coisas Da feira de ontem Algumas coisas eu comprei E outras coisas foi Foi brinde Aí eu vou mostrar pra vocês Uma das coisas Dessa barra de cereal Não sei se é boa Bem, a barra de cereal é boa? Olha só Quanta coisa, gente Que legal Teve esse negócio aqui Da tal da castanha Água Isso aqui é super legal É pra plantar, gente Esse lápis aqui, ó Aí esse negocinho aqui, ó É pra plantar Não é super legal? Eu vou plantar No vasinho que tem na cozinha Gente, isso aqui Tudo chás Tudo chás Chás Aqui, mais chás Esse aqui de sapiça verde Vitamina D Que eu tava precisando Esse copo Aqui Lembra que eu falei Que eu queria super Um squeeze? Olha, olha, olha Pra me incentivar a beber água Mas esse aqui eu comprei, tá? Ó que demais Gente, eu amei, ó Diva não bebe De gusta Muito bom Aí, ó Mais esse aqui Da tal da castanha Óleo de prímula Que o Benji Abriu e comeu 15 cápsulas Alfajor Mais esse daqui Mais chás A barra de cereal Que o Benji também Já comeu Esse aqui eu comprei Esse crisp de quinoa Ó, desodorante Eu só uso desodorante natural Sabe? É, ó Sem álcool Sem alumínio Sem corante Eu só uso desodorante Comprei esse E um outro também Aí, ó Vitamina B12 Também comprei Ó, tudo isso aqui Eu ganhei da feira Aqui É... Eu comprei Macarrão pronto Gente, comidinha pronta Vou almoçar Então agora 7h13 Eu e o Fendi Vai descer agora E vai passar na padaria A gente mandou A tarde, né Passamos na padaria E pedimos pra ele fazer Um pão multigrão Em formato de hambúrguer Então a gente vai passar na padaria Pra pegar o pão Que a gente encomendou Vão passar no mercado Pra comprar Hambúrguer E a gente vai fazer Hambúrguer caseiro Aqui em casa Sabe? Tipo, bem maravilhoso Com pão multigrão Com pão multigrão Com carne de verdade De hambúrguer Bem gostoso Mas não vou levar celular Vou deixar ele aqui carregando Que tá super Acabando a bateria E aí depois eu mostro A gente fazendo O nosso jantarzinho Beijo também vai Já vai ser um passeio também Chegamos em casa E hoje vai ser Noite do hambúrguer Quem vai preparar É o feio Inclusive Ele já começou a fazer A gente vai ter batata Feita na fryer Batata natura mesmo Batata mesmo Ó, vou mostrar Ó, tá cozinhando A batata Agora aqui ó Cortando Tomatinho cereja Cebola roxa Compramos aqui ó Essa carne Que ela não veio temperada De a temperar agora Molhinho Que a gente vai colocar No hambúrguer Esse aqui Essa maionese É Barbecue Pegou errado Pegou errado? Qual que você queria? Ketchup E Mostarda Saladinha também Pegando agora aqui o certo Que a gente já pegou errado Ketchup Sem açúcar Ó, é o pão Que nós passamos Na padaria Pra comprar Depois eu abro Pra mostrar pra vocês Acho incrível Que o Benji Ele faz o tapete higiênico dele De caminha De área de brinquedo É muito engraçado Que ele É Tipo, tá limpo Não tem nenhum xixi No tapetinho Ele pega os brinquedinhos dele E vai pro tapete higiênico Assim, ele tem a casa inteira Ele tem a caminha Ele tem Tapete Ele tem sofá Ele tem tudo Ele tem tudo Mas ele pega os brinquedinhos E vai pro tapete higiênico Ai, deixa eu ver aqui A airfryer Que me chamou pra olhar Ah, ela é grande, né Esse dia, gente Eu comprei Até mostrei pra vocês Esse silicone Pra colocar na airfryer Pra não sujar E aí o Fê Acabou de colocar aqui Ela é grande Eu acho que é isso mesmo, amor Aí você vai colocar As batatinhas aqui Aqui, ó Fê cortando as batatinhas Ó, que delícia Hora do hambúrguer Olha, gente O Fê já colocou O hambúrguer Aqui na frilhideira Um beijo na cozinha Pegar um queijinho Frio e queijo Hum A vida perfeita Hum Queijo Com vinhozinho Perfeição na galáxia O hambúrguer Esse é o do Fê Tem um montão de maionese Esse é o meu, ó E tem só isso aqui De maionese E tem um montão de maionese Bom, gente Eu tô aqui Deitadinha Pra dormir Vou aproveitar E terminar O vlog de hoje Obrigada Por ter assistido o vídeo Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.